Salve, salve, meu amigo concurseiro de volta aqui com mais uma questão, revisando aqui pela aquela bateria de questões da nossa banca Quadrics, mas que servirá para qualquer outra banca também, aqui vai te ajudar a revisar as principais matérias aí de concurso público, tá? Trouxe aqui dessa vez, nessa questão, trouxe uma questão de administração geral, um assunto muito cobrado aí nos concursos de conselhos, principalmente, a banca Quadrics cobra demais essa matéria, e dentro ali nós temos vários tópicos que são muito recorrentes. Eu trago para vocês aqui uma questãozinha, a questãozinha de hoje aqui para a gente dar uma olhada, é uma questão que vale a pena, eu não tinha comentado ainda nas questões anteriores, a parte das funções administrativas, em especial a parte de controle, tá? Então, vamos lá, questão CRT São Paulo 2021, questão recente, vai falar aqui, ó, relativo às funções administrativas de planejamento, direção e controle, né? E controle, aí ele vai trazer o item aqui para a gente analisar, então ele vai falar bem assim, a comparação é uma ação de controle que tem por objetivo analisar o desempenho efetivo e comparar as informações obtidas com os padrões estabelecidos. Pessoal, a primeira coisa é, ele vai mais ou menos indicar de onde ele está buscando, né? Então ele está falando aqui das funções administrativas, um dos assuntos mais importantes, você que está começando a estudar aí para quadrics, normalmente, principalmente os concursos aí, os cargos aí, as vagas aí para técnico administrativo, assistente administrativo, os cargos de nível médio, normalmente vai ter lá na parte específica administração, noções de administração. E lá dentro de noções de administração, uma das primeiras coisas que você precisa estudar é justamente a parte de funções administrativas, que vai pegar aqui a parte de planejamento, organização, direção e controle. Essa questão, esse item aqui, faz parte desse pacote, mas ela vai focar aqui justamente na função administrativa, na função controle, tá bom? E aí dentro da função controle, ele vai trazer aqui um entendimento, beleza? Então, primeiro, vamos revisar rapidinho aqui, né? As funções administrativas, que eu falei para vocês que é extremamente importante. Se a gente mergulhar em cada pedaço aqui das funções administrativas, nós vamos ter a matéria inteira de administração geral. Se a gente for cavar aqui, a gente vai encontrar muito, muita coisa ali, muito conteúdo dentro de cada etapa dessa aqui. Mas então as funções administrativas, pessoal, o clássico aí é planejamento, organização, direção e controle. Dentro de organização, sempre que a organização se propõe, que ela organiza, traça uma meta, normalmente a gente acaba acionando aí as funções administrativas, né? Ela vai passear por esses tópicos aqui, por cada pedaço disso aqui, né? Por diversos atores aí dentro da organização. Então, a gente tem a parte do planejamento, que é o quê? Definir a missão, formular os objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades. Isso aqui é a função planejamento. A função organização já vai ser, uma vez que nós planejamos, agora nós vamos dividir, designar, distribuir, alocar as tarefas, os cargos, né? Os recursos, né? As atividades, dividir o trabalho, as responsabilidades, definir as autoridades e as responsabilidades. Então, uma vez que a gente pensou o que vai fazer, quais são as metas, a gente distribui, delega isso, né? Para que a coisa, né? Comece a acontecer. Então, a gente vai estar falando aqui da organização. Aqui dentro é que a gente estuda departamentalização, estrutura organizacional, que eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês no canal, né? E aí, na sequência, a gente tem aqui, ó, direção, né? Designar as pessoas, coordenar os esforços, né? Comunicar, motivar, liderar e orientar. Organização e direção acontecem juntos, né? Você tem aqui tudo isso acontecendo meio que simultaneamente, né? Na verdade, todas as funções ali, de certa forma, elas caminham em paralelo, mas organização e direção, elas estão muito próximas ali, né? E aí, nós temos aqui a parte do controle. Uma vez que eu estabeleço uma missão, uma meta ali, uma visão, a empresa tem uma visão, tem uma missão, tem os objetivos traçados e tem a programação, né? As atividades ali programadas, eu preciso conferir se isso está acontecendo, se, à medida em que a gente já está caminhando, se a gente está caminhando realmente nos rumos ali, né? Se a gente está conseguindo caminhar em direção àqueles objetivos traçados. Então, para isso, eu preciso fazer esse monitoramento e aí eu vou estar na função administrativa aqui do controle, tá? Então, perceba que é um negócio aqui, né? É cíclico aqui o negócio, né? Eu vou sempre aqui nessa direção, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E esse controle vai ser justamente esse monitoramento, essa avaliação para que a gente, então, siga na direção que está ou então a gente faça alguma correção para que a gente consiga alinhar naquele planejamento, tá? E aí, é mais ou menos esse esboço, né? Do desenho que eu coloquei aqui, né? Planejamento. A gente traça um planejamento para chegar no objetivo, né? Eu penso no objetivo, né? Que eu quero conquistar lá na frente, faço um planejamento. Para chegar nesse objetivo, eu preciso fazer o monitoramento aqui. Esse monitoramento é feito aqui na função controle, tá? É mais ou menos isso. Ah, eu quero passar no concurso, então, aqui o meu objetivo é ser aprovado. Então, eu vou fazer um planejamento aqui prévio. E à medida que eu for executar esse planejamento, eu tenho que fazer o monitoramento desse planejamento. Quando eu estou fazendo o monitoramento e avaliação desse planejamento, eu estou fazendo, então, o controle. Estou aqui na função controle, beleza? Então, o controle é a mensuração e avaliação dos resultados da ação organizacional obtida a partir do planejamento da organização e da direção, ok? Feito isso, né? Feita essa revisão aqui para a gente relembrar as funções administrativas, bora pegar a lupa agora e entrar dentro da função controle para a gente entender melhor o que a questão quis trazer, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma revisão por questão, eu não estou simplesmente revisando a questão, tá? Então, beleza, ó, nós temos aqui etapas da função do processo de controle, tá? Então, etapas ou fases do processo de controle. Os autores principais aí vão trazer, pessoal, quatro etapas, quatro fases do processo de controle. Quais são essas? Para a gente, então, executar, para que a gente, então, consiga realizar esse processo de controle, nós precisamos de quais fases, né? Quais são as fases, quais são as etapas aqui, pessoal? A primeira, estabelecimento de padrões, né? Qual é o desempenho esperado, quais são os objetivos esperados para que eu possa comparar. Então, no longo prazo, no curto prazo, o que eu espero? Qual o caminho que eu espero? Quais indicadores que eu espero quando eu fizer o monitoramento para comparar, para ver se está indo no caminho certo? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, se você estiver estudando ali, eu vou traçar aqui uma meta de estudar dez questões por dia. Então, eu estou estabelecendo um padrão, né? Um desempenho esperado. Aí, à medida que eu for estudando, quando eu termino a semana, eu vou olhar se eu conseguir manter essas dez questões por dia. É mais ou menos assim, tá? Então, eu estou estabelecendo um padrão, uma referência, para que eu possa comparar para saber se eu não estou fugindo disso ou não, tá? Na sequência, uma vez que eu estabeleço esse padrão, eu vou para o monitoramento do desempenho, certo? Porque aí eu vou executando e aí eu vou coletando dados, coletando informações, fazendo o acompanhamento, tá? Então, eu vou registrando. Então, quando você está estudando que você está anotando quantas questões você está fazendo por dia, você está fazendo esse monitoramento, que é a etapa dois, tá? Então, etapa um, criei o padrão. Etapa dois, estou monitorando, né? Estou registrando o que eu estou fazendo. Então, quando você vai anotando ali, ah, estudei tantas matérias, fiz tantas questões, tive tantos erros e tudo mais, você está coletando dados, você está coletando informações, fazendo o acompanhamento. E aí, pessoal, vai chegar aqui a etapa três. A etapa três é o quê? Comparação do resultado com aquele padrão, né? Então, eu estava ali esperando, a minha expectativa era de resolver dez questões por dia. Mas, a partir da primeira semana, pela coleta de dados que eu tive, eu resolvi dez questões por dia? Ou não? Eu resolvi mais? Resolvi menos? Se eu resolver menos, de repente, eu vou precisar, então, ajustar, vou precisar corrigir, né? Ou então, de repente, é uma meta muito alta para mim. Dez é muito alta. Então, eu vou alterar o meu padrão. Meu padrão era dez, eu vou lá no meu padrão, que é a etapa um, e faço a alteração, tá certo? Então, às vezes, isso pode ser necessário. Às vezes, a gente pensou que daria, de repente, não dá, e a gente faz um ajuste no padrão, faz o monitoramento de novo, faz a comparação, e aí a gente vem para a etapa quatro. A etapa quatro, o que é? As medidas corretivas. Nas medidas corretivas, aqui eu vou fazer a correção, né? Na verdade, eu vou tomar a decisão se eu vou manter, se está bacana, se é dentro do esperado, essa coleta de dados, olhando para esses dados, comparando com o meu padrão, está dentro do esperado? Então, eu vou manter? Ou então, não, não está dentro do esperado. Vou corrigir isso aqui, né? Ou então, vou alterar os padrões? Então, é aqui nas medidas corretivas, nessa parte de correção, é que eu vou tomar a decisão de fazer os ajustes necessários, ou então manter do jeito que está, que está dentro do agrado, que está caminhando dentro do que eu estava esperando, tá certo? Então, essas são as etapas ou fases do processo de controle, são quatro, estabeleço padrões, né? Faço monitoramento do desempenho, comparo, né? E aí, comparo com o padrão, né? E faço as medidas corretivas, eu tomo a decisão aqui e faço as correções necessárias, tá certo? Então, quatro etapas, quatro fases. Voltando para a nossa questão, pessoal, a nossa questão, ela cobrou justamente as etapas, as fases aqui do controle. E aí, ele vai falar justamente, ó, que a comparação, ela é uma ação de controle. Sim, ela é uma das etapas, né? Então, até aqui, beleza. Então, ele está falando que a comparação é uma ação de controle, que tem por objetivo analisar o desempenho, analisar o desempenho, tá? Efetivo. E comparar, né? Comparar, ele está colocando aqui para a gente, ó, comparar as informações obtidas com o quê, pessoal? Com os padrões, padrões estabelecidos, aqueles padrões estabelecidos previamente, né? Então, lembra? A gente tem a primeira etapa que a gente define os padrões. Na segunda etapa, a gente parte para o monitoramento. Terceira etapa, a gente parte para a comparação, a partir daquela coleta de dados, comparar com o padrão. E na etapa quatro, a gente faz os ajustes, a gente toma a decisão, faz as ações corretivas. Então, a comparação, se a gente for relembrar lá do nosso esquema, seria a etapa três, né? Então, ele está cobrando aqui a etapa três, comparação do resultado com o padrão. O que eu faço aqui? A análise dos resultados em comparação com o objetivo previamente estabelecido, ou seja, com o padrão, tá? Então, ele cobrou aqui da gente a etapa três, tá? Etapa três ali do processo de planejamento, ok? Então, pessoal, com isso, com essa super revisão que nós fizemos aqui, ele cobrando a etapa três, a gente tem que conferir. É uma ação de controle? É, é nessa ação aqui que eu vou analisar o desempenho efetivo e comparar as informações obtidas com os padrões estabelecidos? Sim. Então, logo, pessoal, o item aqui, ó, está certinho, certinho, tá? Super correto esse item aí, beleza? Bacana essa questão, né? Revisamos muita coisa aqui, além da parte de controle. Revisamos aqui etapas, mas a gente fez um pequeno resgate ali das funções administrativas e as principais características, tá certo? Então, aqui, pessoal, é revisar por questões, né? Eu não simplesmente não vou chegar aqui e resolver a questão em um minuto. Tem gente que reclama que eu gasto dez minutos para fazer uma questão, mas eu estou fazendo a questão aqui com qualidade. Eu estou aqui para revisar com vocês pelas questões, beleza? Finalizo por aqui mais esse vídeo. Continue conosco aí. Tamo junto. Até a próxima questão. Tchau, tchau. Tchau.